Olá gente boa, muito boa noite, mais uma edição do Papo Dinâmicos, do Papo Dinâmico e você pode nos acompanhar nas redes sociais, estamos no Youtube, no canal do programa Papo Dinâmico, no perfil do programa Papo Dinâmico, o que é que houve? Olá gente boa, muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Papo Dinâmico e você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico no Youtube e no perfil do programa Papo Dinâmico no Twitter, no Instagram, no Facebook, hoje nós vamos falar de reeducação alimentar. Olá, recebemos aqui no nosso estúdio a nutricionista, nutricionista Débora Sena e o médico nutrólogo Fernando Bernardes, vamos cumprimentá-los, boa noite Débora, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Doutor Fernando, obrigado. Boa noite, é um prazer estar aqui no seu programa. Escuta, você é nutricionista? Isso. Fez o curso de nutrição? Exato. E você é médico? Sou médico. E é nutrólogo? Nutrólogo. Como é que é isso? O médico que faz uma especialidade em nutrologia? Em nutrologia. Nutrologia. Isso, primeiro você faz a medicina, depois você faz uma especialização em nutrologia, que é uma área da medicina. Ah, ok. E o nutrólogo, ele trata de pacientes que precisam de recuperar alguma saúde através da nutrição? Isso. Na verdade, a nutrologia, ela abrange desde uma saúde preventiva até uma tratativa, né? Ah, ok. Então a gente atua na parte, principalmente na parte metabólica do paciente. Devido a alguns erros alimentares, o paciente acaba ganhando alguns distúrbios metabólicos e com isso acaba ganhando doenças. Então a gente atua justamente nesses distúrbios metabólicos e nessas doenças. Tá, então o paciente vai consultar com você, ao invés de ele receber uma receita de remédio, ele recebe uma receita de comida? Não. Na verdade, a receita de comida, ela vem do nutricionista. Do nutricionista, ah, ok. O nutrólogo, ele vai receber receitas de suplementos ou alguns medicamentos. Ah, ok. Tá, e então quem passa a dieta é o nutricionista. O nutricionista. Isso é a diferença, pelo menos visível, aparente, né, dos dois. Isso. Você, Débora, tem experiência também com pacientes que frequentam hospitais, que estão tratando com médicos. Sim, pacientes clínicos, né? Pacientes clínicos, né? Mas a nutrição não se aplica só a isso. Você mesmo tem experiência com atletas também? Exatamente. Complementando até o que o doutor falou, a nossa atuação em conjunto, ela é muito importante, porque a nutricionista compete a ela exatamente o cálculo, montagem e prescrições de cardápios, que vem a receita de alimentos, né? Perfeito. E alguns suplementos, em alguns casos. E o médico, ele, muitas das vezes, em determinados pacientes, por exemplo, pacientes obesos, vai ter que entrar com alguns ativos, geralmente medicamentosos, e ter uma profundidade de tratamento, que aí compete ao médico. Então, um, de certa forma, colabora com o outro para que esse paciente tenha um melhor tratamento. Isso no clínico, né? Sim. Na nutrição esportiva, às vezes a gente vai ter pacientes atletas que também têm algumas patologias, né? A serem tratadas. E quando a busca de performance, que seria a maioria desse público, a gente vai tratar através de alimentação e suplementação. Em alguns casos, talvez tenha que melhorar algum tipo de parte basal, ou metabólica, ou até mesmo fisiológica, que talvez só com alimentação e suplementação não se resolva. E aí também, novamente, entra-se a atuação do médico. Na parte preventiva, doutor Fernando, como é que seria a atuação do senhor, então, na parte preventiva? A pessoa não tem uma doença, mas ele... Perfeito. Na verdade, assim, antes da doença aparecer, existem sérios processos antes disso acontecer. Então, o seu corpo, ele te dá sinais que essa doença vai acontecer em algum momento. E antes mesmo de você ter sintomas, algumas alterações nas suas células conseguem predizer que você vai ter sintomas e depois vai ter doenças. E essas alterações nas células, a gente consegue identificar isso antes mesmo do paciente começar a ter sintomas. Por exemplo, a pessoa faz um exame de sangue e detecta lá que ele tem sensibilidade à glicose. Então, a tendência é ele ter uma diabetes no futuro. Aí o senhor o orienta na dieta para ele evitar isso. No caso da sensibilidade à insulina, resistência insulínica. Então, a resistência insulínica é uma alteração, uma das alterações que podem acontecer no paciente. Então, quando ele tem essa resistência insulínica, já começou a ter erros metabólicos lá atrás. A minha parte é diminuir essa resistência insulínica, não com a alimentação, mas com alguns suplementos e medicações. Onde entra a nutricionista com a alimentação, que é fundamental. Se ele tomar simplesmente a medicação sem corrigir a alimentação, não vai resolver nada. Se ele fizer a alimentação correta, provavelmente não vai resolver porque ele já está com a alteração instalada. Então, você tem que corrigir os dois. Se não corrigir, não tem resultado. Agora, doutora Débora, tem algumas farmácias especializadas em alimentos. Vem de remédio também, mas vem de alimentos que os nutricionistas recomendam. Não me lembro o nome de um aí, mas tem alguns... Mas não são remédios indicados pelo médico, não são remédios também. Suplementos, né? Que os nutricionistas passam para determinados pacientes que estão em UTI ou que estão em estado muito... É que não pode comer uma alimentação normal. Não há nesse nível aí algum nível de concorrência entre o nutricionista e o nutrólogo? Não, eu acho que não. Porque a indicação de uso e a forma de uso, ela é diferente. Então, até nesse caso, por exemplo, da insulina, como o doutor falou, se ele trata alguns receptores celulares, algumas partes celulares, bioquimicamente falando, e eu como nutro não venho com aporte de nutrientes, não adianta, porque a gente vai resolver uma questão interna, só que a parte comportamental, que é se alimentar, você continua oferecendo coisas que vão estimular aquele problema de insulina. A gente vê, tem casos públicos aí de atletas, eu trabalho com atletas. A gente vê, por exemplo, o Neymar, um jogador que jogava no Santos, acho que todo mundo conhece, o Neymar que joga na seleção brasileira, e ele era muito fraquinho, assim. Eu imagino que a gente vê aí, quando os times contratam jogador, eles fazem uma bateria de exames no jogador e tal. Ali, provavelmente, detecta algumas fragilidades. Certamente, os médicos viram que ele era fraco, assim, era um jogador com muita flexibilidade, bom de bola, com muita habilidade, mas era franzino, digamos assim. Como é que eu diria? Leve demais. Me parece que ele recebeu, não sei se foi aí, não sei se foi o nutrólogo ou se foi a nutricionista, mas alguém passou para ele algum tipo de tratamento, eu lembro, eu ouvi alguma notícia nesse sentido, que ele passou por um processo de formação muscular. É nesse momento que entra, por exemplo, a nutricionista especializada em... Esportiva. Exato. Nutricionista, o que é? Nutrição esportiva ou nutrólogo? Talvez os dois. Os dois. É, mas no caso do atleta, as pessoas de modo geral, quando vocês são avaliados, né, fisicamente, a gente chega em uma conclusão de padrão de composição alimentar. Então, ali eu vou te falar quanto você tem de gordura, quanto de musculatura, e aí dentro disso vem o objetivo do paciente, seja ganhar massa, seja performance, no caso de um atleta. E muitas das vezes no esporte, se ele não tiver uma composição corporal adequada para aquele esporte, ele não consegue ter uma performance esperada e tem maiores chances de ter lesões, problemas, decoente do esporte. No caso do Neymar, muito provavelmente ele deve ter tido os dois, porque como é um esporte e um atleta de alto nível, tem que ter um médico para ter umas correções e isso acaba gerando um resultado mais rápido. E alimentação, com certeza no caso dele, ele teve um ganho de massa muscular alto e isso melhora a performance. O meu time, que é o Goiás Esporte Clube, tem um jogador muito bom, gosto muito dele. Aliás, antes mesmo dele vir para o Goiás, já falei, esse cara podia ir para o Goiás. Minha sorte é que ele veio para o Goiás, que é o Mechael, mas ele é franzininho. Jogador esbarra nele e cai. Às vezes ele driva três, quatro jogadores, lá na frente ele cai e não consegue complementar a jogada, porque é franzininho. Eu não sei se ele está passando por isso, mas seria o caso de recomendar um nutrólogo, e o nutricionista dá para ver se ele ganha mais massa muscular, eu acho. Porque também não é o cara ficar gordo, engordar. Não, é só musculatura. Ele tem que melhorar a musculatura, não é isso? Ainda tem que ter um controle desse ganho muscular, por causa do peso deles, né? No caso de esporte, você ainda tem que pensar que o ganho não pode ser alto, senão o cara fica pesado também e isso vai cair o desempenho. Mas na verdade, professor, essa é a realidade da maioria dos atletas, principalmente se começa com o nível financeiro mais baixo, porque acaba tendo um dom esportivo para alguma modalidade, e aí vai investindo, vai treinando desde criança, adolescente, e aí eles vão se desenvolvendo no esporte. Só que chega um nível esportivo que se não tiver uma boa alimentação, uma boa assessoria médica, não consegue manter o nível de performance, né? Que se busca, e ainda por cima aumenta demais os riscos de lesão. Ela é importante também para o tipo de atividade? Por exemplo, o sujeito que... nós falamos de atleta, mas existem vários tipos de atividade. Por exemplo, o intelectual. Tem um tipo de alimentação mais apropriada para o intelectual? Com certeza. Na verdade, é assim. Quando a gente fala de reeducação alimentar, significa que era uma alimentação errada. Concorda comigo? Sim, sim. Então, estava com a alimentação errada, e ele tem que corrigir essa alimentação para ele ter saúde. Quando eu falo saúde, é ter qualidade de vida, seja para desempenhar qualquer papel que ele for desempenhar. Quando a gente vai para um caso específico, ele tem que ter um raciocínio mais rápido. Existem suplementos, existem nutrientes, alimentos que fornecem esse tipo de desempenho para ele. A mesma coisa acontece no esporte físico, que tem alguns suplementos, alguns nutrientes que desempenham um maior ganho de massa muscular. Então, a gente consegue direcionar isso juntamente com a alimentação. Doutor Fernando, o pessoal que está estudando para o Enem aí, que é esse provão do governo federal que sai do Brasil inteiro e que serve para muita gente entrar nas universidades. Que tipo de alimentação, é difícil assim, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, não são únicas, né? Mas que tipo de alimentação ajudaria mais na concentração e, sei lá, no raciocínio lógico? Eu posso dizer ao contrário, qual que prejudica mais? Perfeito. Então, por exemplo, se você vai fazer uma... eu vejo muita gente não fazer prova de ir levando uma barrinha de chocolate, alguma coisa com bastante açúcar. Se a prova for curto, de curto período, às vezes pode até ajudá-lo ali com um pico de insulina ou de glicemia e vai dar mais disposição para ele. Mas se a prova durar mais de uma hora, ou seja, mais de 30 minutos, ele pode correr o risco de fazer uma hipoglicemia durante a prova. E essa hipoglicemia vai deixá-lo sonolento e com um raciocínio lento, ou seja, vai sair bem na prova. Ok. E por aí, doutora Débora, também? Exatamente isso. Você tem algum cliente que te procura para receber uma alimentação específica, por exemplo, para fazer concurso? Eu tenho bastante. Eu tenho um publicozinho bom de pacientes no terceiro ano. Terceiro ano, cursinho para vestibular. E além, logicamente, da alimentação, como ele falou, outra coisa que eu sempre oriento, que eu acho importantíssimo, é a prática de exercício físico. Que geralmente é o que eles deixam de fazer, porque está dispondo o tempo para estudo. Eu achei que eles iam pedir alguma ajuda lá para não dormir, por exemplo, para ficar estudando a noite toda. Também. Aí, como o doutor Fernando falou, tem suplementos que ajudam muito a aumentar esse foco e essa concentração e memorização. Mas a prática da atividade física... No meu tempo de faculdade, eu tomava guaraná em pó. Aham. Ajuda. É energético. Ajuda sim. É energético. Mas aí o cara se prejudica também, porque não dorme, né? Exatamente. É, aí tem que ter um uso correto, né? Que aí é a dosagem, os horários. Mas o exercício físico, ele aumenta a oxigenação do cérebro. E aí, quando a gente aumenta a oxigenação, você melhora esse poder de concentração, memorização. Por isso que as pessoas que estão estudando devem treinar. Não é o tempo que a pessoa perde fazendo a educação física. Ela ganha. Ela ganha porque depois ela ganha produtividade. Exatamente. Aumenta a produtividade. Perfeito. Nós falamos, então, para quem vai fazer ENEM, para quem precisa desenvolver o raciocínio e tal. E para alguém que desenvolve trabalhos braçais. Tem muita gente que desenvolve trabalho braçal. É pedreiros, auxiliar de obra, encanador e tal. Esse pessoal que trabalha com obra. Que tipo de alimentação seria mais adequada? Vamos lá. Doutor Fernando, depois ele der. Isso é muito interessante, professor, que é o seguinte. Esses trabalhadores braçais, eles dependem da sua atividade física. Assim como os profissionais atletas. Então, uma coisa que não pode acontecer com eles são adoecer. Se eles adoecem, nem sempre eles conseguem manter essa atividade. Se ele for autônomo, não consegue expulso. Então, a prevenção na alimentação, a alimentação correta vai prevenir que ele tenha doenças. E não somente aquele desempenho melhor na sua atividade laboral. Mas na prevenção de uma série de doenças. doenças, enxaquecas, doenças gastrointestinais, dores musculares e até doenças mais sérias. Então, a reeducação alimentar é fundamental para todos. Porque é um pessoal que gasta muita energia, né, doutora Débora? Porque o trabalho braçal exige muito esforço. Então, a pessoa vai ter que ingerir alimentos que têm mais energia. É, alimentos com maior aporte energético, uma dieta também composta de uma quantidade suficiente de proteína. Porque além da questão da imunidade, a gente quer garantir que esse trabalhador tenha um bom desempenho no trabalho. E principal, tenha recuperação. Então, para a recuperação muscular, que vai ser ali provavelmente no tempo dele de sono, noturno, na hora que ele estiver dormindo. A gente tem que oferecer um aporte ideal de carboidrato, de proteína, aminoácidos. Para que essa musculatura esteja recuperada, para no outro dia ele estar 100% para novamente trabalhar. Perfeito. Mas então, a gente está vendo aqui que uma alimentação, ela pode ser adequada para uma pessoa e inadequada para outra também. Porque depende de vários fatores, né? Que fatores depende, assim? A gente viu que as atividades são importantes para definir o tipo de alimentação. Mas deve existir outros fatores também que diferenciam a alimentação de uma pessoa para outra, não? Por isso que existe a consulta, né? Por isso que o paciente, ele é consultado. Porque cada caso, entra a individualidade. Não só individualidade de estilo de vida, tipo de trabalho, comportamento, tipo de atividade física. Mas individualidade bioquímica. Que nós, eu, médico, conseguimos constatar com avaliações clínicas, avaliações bioquímicas, físicas. E a partir dali, traçar planejamentos alimentares ou tratamentos de medicações ideais para cada um, cada indivíduo. O mais importante, professor, é o seguinte, que nós somos um organismo vivo. Então, nós vamos evoluindo no passar do tempo e envelhecendo, né? Então, uma alimentação que é boa para uma criança, para um jovem, para um adolescente, já pode ser... Uma alimentação que é boa para mim hoje, pode não ser boa amanhã. Então, a gente vai evoluindo com o tempo, a gente tem que estar sempre se atualizando com essa alimentação. E quem tem a... A primeira pessoa que tem a capacidade de fazer isso, é ele mesmo. A própria pessoa identificar, pô, parece que eu estou começando a aumentar a minha gordura corporal. Isso está alguma coisa até errada. Ou na alimentação, ou no seu metabolismo. Então, você tem que procurar uma ajuda de um profissional, para poder identificar onde está o erro. Nós vamos falar daqui a pouquinho, com eles aqui, sobre a alimentação, sobre dieta, para justamente melhorar algum estado patológico, estado de doença, por exemplo. Então, daqui a pouco a gente fala desse assunto também. Nós estamos explorando de uma forma mais geral, estamos mais generalistas agora, né? Nesse momento, falando da alimentação de um modo geral. Mas, então, uma alimentação. Porque, assim, o que pode variar nos fatores individuais? Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, ele teria que ter uma alimentação que não aumentasse a pressão, né? E tem gente que tem pressão baixa, não é isso? Tem gente que tem problema com açúcar, tem gente que não tem problema com açúcar. Esses seriam fatores que diferenciam as pessoas, né? A lei da idade. É um dos fatores, é isso aí, realmente. Por exemplo, o senhor falou do açúcar, né? Eu costumo dizer o seguinte, existem pacientes em momentos diferentes. Então, tem paciente que está 100% saudável, com o seu metabolismo 100%. Tem problema ele usar açúcar esporadicamente? Nenhum. Mas esse paciente, mesmo saudável, se ele usar um açúcar cronicamente, ele vai ter problema de metabolismo. O açúcar, porque assim, eu vejo, principalmente atletas olímpicos, assim, falar mal do açúcar. Apesar de gente que fabrica, não sei como é que fala, fabrica açúcar, fazer propaganda nas Olimpíadas, fazer propaganda em programa de televisão. Mas, na verdade, os atletas sempre falaram que o açúcar é prejudicial à saúde. De fato, o açúcar prejudica mesmo o rendimento físico de uma pessoa? Eu acredito que, de modo geral, o açúcar faz bem para qualquer pessoa, não só para o atleta. Faz bem ou faz mal? Faz mal para qualquer pessoa, não só para o atleta. O açúcar, quando eu falo açúcar, é açúcar mesmo, não necessariamente os alimentos, né? Doce, exato. No caso dos atletas, em específico, muitas montagens de dieta vão ter uma composição de carboidrato de esclicêmico alto, que a gente chama. Quando a gente fala em índice glicêmico alto, significa que a quantidade de açúcar naquele alimento é alta. Só que, dependendo da modalidade esportiva ou da necessidade energética que tem aquele paciente, ele precisa ter um aporte de índice glicêmico alto no dia dele, para suprir as suas energias. Mas não com açúcar? De preferência, não. Aí é onde a gente utiliza o carboidrato simples. O Robson Caetano, quando ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, ele deu essa declaração, orientando, recomendando, porque aí todo mundo foi perguntar para ele quais as dicas que ele dava para o cara ser um grande atleta. Ele falou, evita o açúcar. E na época tinha um grande fabricante de açúcar anunciando, né? Foi muito legal aqui. Que era patrocinador. Acho que ele fez de propósito mesmo, para contrapor, né? Na verdade, o açúcar, principalmente o açúcar refinado, ele não tem nutriente algum. Ele é uma caloria vazia, que a gente costuma dizer. Então, ele não consegue te trazer benefício algum, a não ser o prazer e o vício. Então, ele vicia muito. Mas a cana de açúcar, ela também... Já é melhor. É melhor, muito melhor que o refinado. Porque uma fruta, como mamão, melão, laranja, uva, tem o doce dela. Ah, é o açúcar da própria fruta, que é a frutosa. Exato, que é mais saudável. Bem mais, porque está no formato de alimento. Então, ali não tem só açúcar. Tem a água, tem as fibras, tem as vitaminas, tem várias coisas. Mas o caldo da cana lá, quando o cara corta a cana e vai chupando os pedacinhos lá, aquilo ali tem o mesmo efeito de uma uva, de uma maçã? Também não. Não, porque aí a quantidade de açúcar é maior, exatamente. É igual o suco e a fruta. Quando você pega a fruta e bate e vira suco, você tirou a fibra ali e deixou somente a frutose, que a gente fala, que é o açúcar da fruta. Ele vai fazer um efeito deletério no seu organismo. O açúcar, ele faz isso, né? O açúcar mesmo, açúcar refinado. Ele, além de todas essas questões de dieta, ele gera esses processos que a gente falou lá no começo de insulina, então começa a gerar vários desruptores endócrinos, e glicação, que aí a gente pensa no processo de longevidade, então ele ajuda a gente a envelhecer. Então, além, benefício zero, como o doutor falou, e vários malefícios. Vários malefícios. Para a pessoa, por exemplo, tem algum problema de saúde, tipo obesidade, qual a importância da alimentação para a pessoa... É possível, com alimentação, a pessoa perder peso? No caso do obeso, só alimentação não. No caso do obeso, vai ter que ter uma atuação multidisciplinar, entre a nutricionista, o médico, provavelmente um psicólogo, porque a obesidade, ela é uma doença multifatorial, então vão envolver vários processos bioquímicos, endócrinos, metabólicos, que infelizmente, só com a alimentação a gente não consegue resolver. E ao contrário do que se pensa, as pessoas têm uma ideia errada de que a gente tem que tratar o obeso com restrição, né? Que é restringindo eles, para de comer, que aí você vai emagrecer. E é exatamente o contrário. A restrição, ela consegue piorar o quadro hormonal desse paciente e psicológico, e não vai gerar o emagrecimento. Então, a gente tem que trabalhar com equilíbrio de nutrientes, de gordura, proteína, carboidrato, na montagem desse cálculo de dieta. Alguns suplementos podem entrar, principalmente suplementos anti-inflamatórios, porque gordura é uma inflamação. E junto com isso, uma atuação muito importante médica, para que esse paciente realmente vá sair desse quadro. Doutor Fernando, essa é nova para mim. Gordura é uma inflamação? É uma inflamação. Não existe gordinha saudável. Não existe. Seus exames estão normais. Se você está acima do peso, você está com doença. E quando é que se define que o indivíduo está gordo? Para nós, porcentagem de gordura corporal. Não é mais aquele antigo IMC. Tendo acima de zero, ele está gordo? Não. Costumando dizer que acima de 24, 25, ele já começa com sobrepeso. Então, ali já acende o sinal de alerta. Toma cuidado. Quando passa dos 30%, a coisa já começa... Mas como é que diagnóstica isso? Através de exames? Através de exames. Exame de sangue. Bimpedância. Bimpedância. Isso. Que tipo que esse exame de sangue? Isso é um aparelho que mede a porcentagem de água corporal, através de eletrodos. E ele consegue dar a porcentagem do que você tem de massa muscular, o que você tem de massa óssea, o que você tem de gordura, especificamente. E lembrando que existem vários pacientes, isso eu tenho demais no meu consultório, que são os verdadeiros falsos magros. Que são pacientes que, visualmente falando, você vai considerar eles magros, mas na hora que é feita uma avaliação de PIN sobre impedância, o percentual de gordura está muito alto. O senhor vê que isso é importante? Você vê, às vezes, vê na academia um gordinho e vê uma pessoa, nossa, como aquela mulher é bonita. Na verdade, na hora que você vai analisar clinicamente, na parte de nutrição e na parte médica, os dois têm o mesmo risco de doença. O mesmo risco. Por mais que um seja, a forma dele seja de mais avantajado e a outra mais magrinha, a porcentagem de gordura sendo mais alta, vai ter o mesmo risco. O paciente chegou lá com o senhor, fez esse exame de impedância. Isso. E descobriu que ele está gordo. Perfeito. Isso é, ele está obeso. Perfeito. Não é gordo, não, está obeso. Fala assim. E aí, quais são os encaminhamentos que o senhor faz, se ele quiser, porque ele vai ter que querer, né? Três coisas são básicas. Um nutricionista para acompanhar a alimentação dele e um preparador físico para acompanhar a atividade física dele. É fundamental isso. Então, alimentação e preparação física são fundamentais. É fundamental. Fundamental. Nós vamos avaliar a parte metabólica dele toda, então as doenças que já estão instaladas, né? As alterações metabólicas e tudo mais. Vamos auxiliar ele nessa nova fase da vida dele, tanto na nível de disposição para atividade física, quanto a nível de reeducação alimentar. E a nutricionista vem entrando com a parte de nutrientes aí para ele que são extremamente necessários. Doutora Débora, quais os alimentos que devem fazer parte de uma alimentação saudável? Praticamente, legumes, frutas, vegetais são essenciais, né? E eu sempre falo assim, o que deve fazer parte da sua alimentação para você ter uma alimentação saudável é comida de verdade. Então, desde que seja comida de verdade, não sendo coisas industrializadas, embutidos, processados, fast foods, você já está começando a reeducação. Os embutidos e enlatados são sempre prejudiciais? Sempre prejudiciais. Na verdade, tudo que é industrializado já não é bom, porque já está industrializado. O doutor Fernando falava no intervalo aqui, bateu no liquidificador, já fica ruim. Já começa a ficar ruim. Os enlatados costumam falar o seguinte, descasque mais e desenlate menos ou desembrulhe menos. Na verdade, todos os conservantes têm uma coisa chamada nitrato. Esse nitrato, na hora que chega no seu estômago, ele vira nitrito e depois nitrosamina, que é extremamente cancerígeno. Se você já tem um gene pré-cancerígeno, isso vai disparar esse gene que você vai ter uma chance maior de ter câncer. Então, essa agricultura de monocultura industrializada, que usa agrotóxicos, usa maquinário, que produz alta quantidade de alimentos, na verdade, ela não é muito saudável, né? Para a população, não, né? A indústria, ela visa dinheiro. Ela visa dinheiro. Então, uma produção rica nisso, ela é mais barata. Por exemplo, o óleo de soja é um enlatado. Exatamente. Existe até uma briga na nutrição, na medicina voltada para a área da saúde, com a Organização Mundial da Saúde, a FDA, sobre essas questões de plantio, produção e fabricação de alimentos. Mas é uma briga que envolve ter saúde para as pessoas, oferecer qualidade alimentar e dinheiro. Então, é uma briga mais complexa, né? De se resolver. É muito complicado. Mas, de modo geral, a indústria, ela vai visar produção rápida e retorno financeiro. Na verdade, a gente, ao fazer compras, deveria frequentar, numa loja de departamento, num supermercado de departamento, frequentar a parte de hortifrutos e grangeiros. Exato. Primeiro. Ou então, ir nas feiras. O que demanda uma agricultura mais familiar. Claro. Inclusive, isso é tão legal que se isso aumenta a procura, né? Porque a produção, ela envolve a oferta e procura, né? Então, se aumenta a procura das pessoas por alimentos mais de verdade, de comida de verdade, hortifrutos, as carnes mais naturais, aumenta a produção de comida orgânica, que isso seria o ideal, na verdade, de vida, que todos comessemos orgânico. E a carne mais natural. O que é uma carne mais natural? Orgânica. 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 De criação e produção orgânica. De criação, que tem um pasto que não recebe agrotóxico. Perfeito. Exato. Sem antibióticos. Só que o nosso problema, nossa realidade hoje, infelizmente, ela não é essa. Porque o custo é muito alto e, como a procura é pequena, o custo é alto e não tem muita disponibilidade. Então, as pessoas têm uma dificuldade também em encontrar esse tipo de alimento para comprar. Perfeito. Tá, mas vamos voltar lá para o nosso obeso lá. Então, ele vai receber uma... Porque, assim, o fato de detectar que o indivíduo é obeso não é suficiente para definir uma dieta ainda, né? Porque precisa saber se ele tem pressão alta, pressão baixa, se ele... Se ele está diabético, se ele não está diabético, se ele tem problema de ácido úrico alto ou não, se ele tem deslipidemia ou não. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que avaliar. E são imensos esses fatores. Então, se eu não conseguiria listar para você aqui. Então, além desse exame que detecta o índice de gordura, teria que fazer outros exames para... Outros. É até uma questão que vira às vezes até chacota, que o nutrólogo pede muito exame. Na verdade, a gente pede mesmo. São mais de 40 exames que a gente acaba solicitando para investigar tudo isso. Na verdade, um erro metabólico ali desencadeia uma série de sequências que vai virar uma doença grave lá na frente. Então, não dá, assim. Numa mesma família, alguém, sei lá, deu certo, ele adotou uma medicação, fez determinados exercícios e emagreceu. Aí, então, aquela dieta não necessariamente valerá para outras pessoas da família ou para o vizinho, né? Mas, geralmente, as pessoas recomendam, né? Sempre, né? Isso sempre acontece, né? Eu sempre escuto isso no consultório. Ah, passei sua dieta para minha amiga, para minha mãe. Mas é exatamente isso. E no caso do obeso, principalmente porque as doenças em si, e a obesidade é uma doença, elas têm uma parte teórica básica, né? Que o doutor sabe até muito melhor que eu. Que de tratamento já, de desordens metabólicas e hormonais, que já vão acontecer independente de qualquer outra coisa, só pela pessoa estar obesa. Associada a isso, vão vir outras patologias ou outras síndromes que aí talvez seja mais individualizado. Mas, de forma geral, as dietas, elas são individualizadas, porque cada organismo responde de uma maneira. Até mesmo para a gente, na hora da prescrição de medicação, de dieta, você precisa identificar e se preocupar com essa individualidade, porque nem sempre a teoria se aplica a todos, né? A teoria é para nós, não vai se aplicar a todos os pacientes. Então, às vezes, algo que seria padronizado, ele tem que ser mudado, ele tem que ser adaptado para um paciente para surtir efeito que a gente busca. Aquela questão que a gente falou de paciente inflamado, o falso magro também, e não é só paciente obeso que é inflamado. Na verdade, hoje, tem-se um número muito alto de pessoas inflamadas, com uma composição corporal ótima, sem ser obeso. Então, a inflamação, ela provém de uma desordem hormonal, metabólica, e isso vem a partir do estilo de vida, desruptores endócrinos, xenobióticos, que são essas coisas que a gente estava falando, de coisas industrializadas, processadas, alto consumo de álcool, uso de cigarro, pessoas que não dormem, o estilo de vida que a gente tem hoje, né? Muito trabalho, muito estresse. Costumo dizer assim, que a gente recebe uma máquina perfeita e vai abusando dela com o passar dos anos, aí quando chega num determinado ano, ela fala assim, ela não deu conta mais. E quando ela fala assim, muitas das vezes é tarde demais para se recuperar. Tá, mas assim, a gente nem sempre recebe uma máquina perfeita, porque tem muita gente que passa por um processo de gestação mal alimentada, com algum problema, e de repente a pessoa nasce subnutrida, por exemplo. Com certeza. Na verdade, toda a gestação, até um ano antes da gestação, a mãe deveria se preparar para aquela gestação. Durante a gestação, então, nem se fala. Tudo que ela come, o bebê come. Tudo. Tudo que ela sente, o bebê sente. Se ela passa muita raiva, o bebê passa muita raiva. A parte emocional, para você ter noção do que a gente está falando, da alimentação igual, é se a mãe tem, por exemplo, não gosta de um determinado alimento. A tendência é da criança também não gostar daquele alimento. A parte emocional, se a mãe se irrita com alguma coisa. Quando a criança nasce, a tendência dela é se irritar com aquela mesma coisa. De tão junto é esse negócio. Então, eu costumo dizer o seguinte, a sua mãe é responsável pelo seu nascimento, e se você nasceu saudável, extremamente saudável, parabenize sua mãe e cuide da sua saúde. Não abusa dela, não. E até comportamental, né, Doc? Porque, às vezes, a mamãe... Isso eu tenho no meu consultório. Ah, meu filho precisa comer bem. E aí eu começo, né? Não, então vamos tentar começar a comer legumes, verduras. Geralmente a criança não quer comer ou não gosta. Aí a mãe é a primeira virar pra mim e falar assim, ah, mas eu não gosto disso também não. Exatamente. Tá vendo que a parte comportamental, aí já começam os problemas. Ah, meu filho não pode beber coca... é refrigerante. Mas os pais estão bebendo. Mas tem médico que recomenda. Eu já... eu tenho três filhas. E já vi, já saí do consultório da pediatra, ela recomendando tomar coca-cola, tomar sorvete. É, na verdade, assim, alteração, alteração na família, no estilo da família é fundamental, como a Débora falou. A recomendação médica vem mudando com o passar do tempo. Então, antigamente, nós trabalhávamos muito na medicina tratativa. Então, você tem a doença, a hora que você tiver a doença, você me procura e eu cuido da sua doença, eu não cuido de você. Eu trato a sua doença. Hoje, já não. Então, existe uma medicina, que é a medicina integrativa, que ela faz mais uma prevenção de doença. Então, ela te gera qualidade de vida, um envelhecimento com maior qualidade. É isso que a gente busca hoje cada vez mais. Escuta, uma alimentação é balanceada. Ela tem que envolver fibras, carboidratos e proteínas? Sim. Necessariamente? Sim. Mas tem gente que precisa mais de uma coisa do que outra. Sim. Aí existe, na nutrição, as estratégias alimentares. De forma geral, todos nós precisamos de todos os nutrientes, porque o nosso organismo foi feito para agir e atuar na presença dos macros, que é carboidrato, lipídio, proteína e nutrientes. Os alimentos ricos em carboidrato, quais são? Arroz, o que mais? Arroz, frutas, vegetais. Frutas têm carboidrato também? Também. É carboidrato. Então, frutas engordam também? Não, não necessariamente engordam. Elas só são ricas em carboidrato. Não quer dizer carboidrato. O fato de ter carboidrato não significa que a pessoa vai engordar ou que ele seja um problema. Batata tem carboidrato. Tem carboidrato também. Macarrão também. Também. Existem dois tipos de carboidratos. Os refinados e os complexos, que a gente costuma dizer. Então, os complexos são os bons carboidratos. É o que tem rico em fibra. Os refinados... Mas, às vezes, igual a gente estava falando no começo do programa, a gente vai utilizar de carboidratos de índice glicêmico alto, que são, não necessariamente refinados, mas que têm um índice glicêmico alto, como a batata, o macarrão, para pacientes que precisam de um aporte energético, de uma absorção ou mais rápida ou de bater uma caloria mais alta. Por exemplo, em um atleta, entendeu? Coisa que, às vezes, se... ou uma pessoa que está querendo hipertrofiar. Coisa que, às vezes, se eu utilizar só os carboidratos complexos, ricos em fibras, a gente não consegue. A pessoa que quer hipertrofiar. A pessoa que quer hipertrofiar, ganhar massa muscular. Ah, ganhar massa... Tá, chama aí... Hipertrofia. Hipertrofia, exatamente. Ah, tá. Aí, pensando nessa ideia de carboidratos, entram as dietas, que são esse equilíbrio de nutrientes, e aí, depois, vão vir estratégias nutricionais, que vêm essas dietas tão faladas. Tá, e as fibras? As fibras estão onde? Nas frutas? Frutas, verduras, cereais... Castanhas. Legumes, castanhas, feijão... E pra que serve a fibra? Qual a função da fibra no organismo? A fibra, ela tem uma função importante... Quer responder? Pode falar. A fibra, ela tem uma função importantíssima, principalmente, com relação ao trato gastrointestinal. Então, a gente costuma dizer, dentro do consultório, que ela é uma esponjinha, e ela vai limpando ali, essa corrente sanguínea de coisas que não são necessárias, e no intestino, ela tem esse papel importantíssimo de formar o bolo fecal e o paciente ter evacuações. As proteínas estão nas carnes? Proteína nas carnes, derivados do leite, ovos... Tá, a carne tem esse negócio mesmo. Vamos ver o doutor Fernando agora. A carne tem aquele negócio mesmo de entupir a via da gente, com o colesterol? Muito importante você ter falado isso, professor. Na verdade, é o seguinte, tem um mito que o colesterol é isso, o colesterol é aquilo. Recebo imensos, um número muito grande de pacientes no meu consultório, preocupados com o colesterol. Na verdade, o colesterol, quando ele está muito alto, realmente é um problema. Quando ele está muito alto. Como qualquer outro... O colesterol é depois de 140. 300 para cima. Eu costumo já, ó, vamos dar uma alertada. Mas tem colesterol muito mais alto que isso. E aquele negócio de dar dores nas articulações, assim? Ácido úrico. Depois nós podemos falar sobre isso. Em relação ao colesterol, o colesterol nem sempre ele vai entupir sua vez, por ele estar, a sua artéria, por ele estar mais alto. Na verdade, o que entope a sua artéria é uma lesão que vai acontecer na artéria, provocada por uma inflamação que o obeso tem, que o pessoal inflamada tem. Ela vai romper aquilo lá. Se você tiver um pouquinho de colesterol, um pouquinho, na faixa de normalidade, aquele colesterol vai parar naquela artéria e vai entupir sua artéria. Mesmo você e colesterol normal. Ou seja, o problema não está somente no colesterol alto. O colesterol alto é o de menos. A inflamação é muito pior do que o colesterol alto. A inflamação vai te gerar esta doença de infarto, mas vai te gerar um monte de outras doenças. doenças autoimunes, doenças câncer e assim por diante. Entendi. Isso, o colesterol da carne. A carne vermelha tem mais colesterol prejudicado. Porque tem um colesterol bom e um colesterol ruim, não é isso? Qual a diferença de um e outro? O que é um colesterol bom? Na verdade, o colesterol... A gente costuma falar que o colesterol é quando o alimento se transformou em um colesterol que está na sua corrente sanguínea. Aí nós temos lá vários tipos de colesterol. Colesterol bom, colesterol ruim. O HDL costuma ser o colesterol bom, que ele costuma limpar as artérias. O LDL costuma ser o ruim. Mas a gente já sabe que existe a lipo A e lipo B, existe uma derivação desse colesterol que ele tem uma tendência maior a entupir artérias ou não. Mesmo se o LDL esteja mais alto, se você tiver uma lipo A ou lipo B diferenciada, você não vai entupir sua artéria. Então a coisa está muito mais profunda do que o simples fato de um exame de colesterol. E o colesterol não está na carne, simplesmente. Ele está em vários locais. E o colesterol não é uma coisa ruim, né? Porque as pessoas têm essa mania de associar colesterol a algo ruim. Exatamente. Mas colesterol é matéria-prima para a produção de praticamente quase todos os nossos hormônios. Sexuais, masculino, feminino, hormônios que regulam a sua função renal, hormônio da musculatura. Então uma pessoa vegana assim é uma pessoa, então, meio impotente. Não, porque aí o que a gente faz na nutrição? Existem já as proteínas vegetais. Sempre existiam, mas hoje a gente tem a facilidade de ter maiores quantidades e vários suplementos à base de proteína vegetal. E aí a nutricionista faz um cálculo dietético onde a gente atinge concentrações de proteínas vegetais similares à proteína animal. A diferença nisso vai ser em teor de aminoácidos, principalmente creatina, que acaba que as proteínas animais têm uma quantidade maior e de ferro também. E aí o que a gente faz para o vegetariano? A gente supri isso através de suplemento ou outros alimentos aumenta a quantidade para bater esse aporte. E o ferro é a mesma coisa, é só utilizar outras fontes de ferro. Então eles não vão ser prejudicados. Ele é prejudicado quando ele não tem acompanhamento nutricional, que é o que acontece, né? Ah, vou parar de comer carne e de repente começa a ter um ar de deficiência. É verdade que a soja tem muita proteína? Não, a soja tem pouca proteína e é super rica em estrogênio. Soja, na verdade, a soja quando ela saiu era Deus no céu e soja na terra, né? Hoje em dia não. Hoje em dia existem inúmeras publicações condenando o uso de soja. Isso é fake news. Então dizer que bife de soja não tem nada a ver com... Inclusive homens tomem cuidado, porque na verdade é rico em estrogênio. Exato. Então nós, quando produzimos a testosterona, a nossa testosterona pode se transformar em estrogênio. Por dois caminhos. Ou através de uma limitação rica em estrogênio, ou através da gordura. Então a nossa gordura tem a capacidade de pegar a nossa testosterona e transformar em estrogênio. E com isso você aumenta a sua tendência de ganho de gordura. Porque quanto mais estrogênio, mais gordura você consegue armazenar. E aí vira uma bola de neve. E mulheres também tomem cuidado, porque a gente é o puro estrogênio, né? Porque a gente não precisa de estrogênio. Ainda por cima vai afetando ali as ações da testosterona no nosso organismo. Então soja... Gente, ó, soja... Não sei pra que serve soja. Por que se planta tanta soja então? Não serve pra nada, pelo que eu tô entendendo. Exato. Opa, conseguimos atacar a soja também. E o... Tem o sódio. O sódio é o sal, né? O sal é importante mesmo? Porque o pessoal vive salgando comida e tal. Precisa mesmo disso. O sal em excesso não. Mas o sódio em si ele é importante sim. A gente tem uma regulação de hidratação no nosso organismo. Mas ele não retém água no organismo? Então, quando ele está em excesso. Mas o teor normal, recomendado de sal por dia, é importante. Tanto pra regular esse perfil de hidratação, que é uma bombinha lá de sódio e potássio que a gente tem dentro do nosso organismo. E outras, várias outras funções, porque vai afetar a parte de contração muscular, relaxamento, várias outras coisas. Quanto pra tireoide. Então o sódio, ele é importante, o sódio e o iodo. Pra funcionamento da tireoide. O sal é enriquecido de iodo, o sal brasileiro. Então eles colocam em iodo lá justamente pra evitar problemas da tireoide. Bóstio, por exemplo, é um dos problemas. Então as pessoas ficam muito focadas e não começam. Tem gente que não toma açúcar, mas usa o adoçante. O adoçante, bom, vocês já falaram que tu quer industrializar, tem que ficar com o pé atrás, né? Mas eu tenho a sensação que o adoçante é pior ainda do que o açúcar, né? O adoçante, ele vai gerar o mesmo problema com a insulina. Porque o nosso cérebro, ele pede pra que o pâncreas libere a insulina pelo sabor doce. Então isso começa aqui na boca. Então pensando em insulina, vai dar na mesma, digamos assim. Então se nosso foco é não ficar estimulando a insulina no paciente, o adoçante, ele vai colaborar pra isso. A diferença dele pro açúcar é que ele não tem o valor calórico e não faz esse papel ruim, danoso que o açúcar faz. É bom explicar, professor, essa questão da insulina, que às vezes o pessoal não entende. É o seguinte, toda vez que nós temos muito excesso de glicose no sangue ou um estímulo doce na boca, como a Débora falou, a sua insulina vai subir. Se isso acontece com muita frequência, porque o normal é ela subir e abaixar. Sobe e abaixa. Sobe e resolve o problema e abaixa. Quando ela se mantém em cima, aí é o problema. Começa uma inflamação pro corpo inteiro. Então ela inflama o seu corpo, além de reter gordura. Fala só, armazena, estoca gordura. Então se você tem uma insulina basal mais alta, você vai estar retendo gordura. Uma alimentação boa pra pessoa dormir, dormir bem, ter um bom sono. Também é... Que tipo de alimentação a pessoa pode ter? Varia de pessoa pra pessoa. Não existe uma regra geral, não, pra pessoa dormir bem. Porque tem gente que não consegue dormir com base em alguma alimentação. Mas é o conjunto da dieta, né? Não é uma refeição específica. Tipo, não é o jantar que vai determinar isso. É tudo que ela fez o dia inteiro. Então é o que a gente tá falando no programa inteiro. Ter uma alimentação equilibrada em nutrientes bons. Se livrar dessas coisas de fast food, embutido, conservante. E lógico, existem alguns alimentos que são mais ricos em hormônios do bem-estar. E que estimulam essa questão do sono. Principalmente alimentos ricos em triptofano. Amêndoa é muito rica nisso. Aveia. Então são... O próprio associar uma proteínazinha ali. Colocar um iogurte com aveia e lasca de amêndoa antes do paciente vir. Mas o iogurte natural ou pode ser um industrializado? O iogurte natural de preferência, né? Mas o iogurte industrializado, aquele natural, sabe aquele antigo, tradicional? O industrializado natural. É. Tem algumas marcas aí as pessoas têm que começar a olhar os rótulos. Que na constituição onde está escrito ingredientes, você vai ver que é praticamente só ingredientes do leite. Entendeu? Entendi. E aí não tem tantos nomes esquisitos. O importante também é não exagerar no alimento noturno, né? Tem gente que come uma pratada assim, que lá vai ter que fazer digestão. A carne que é melhor, a assada, a frita ou a cozida? Ou a crua? A assada não é muito... A frita não. Assada e frita não. A assada, quando fica muito assada, ela libera alguns agentes químicos também que são cancerismo. Hoje já está provado. Então a carne bem passada é menos recomendável que a mal passada. Do que a mal passada. Ok. É, mas... Tá, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas deixa eu falar. Você falava do ácido... Úrico. Úrico. Esse ácido que vem da carne? Teoricamente sim, vem da carne, né? Dos alimentos. Mas eu vou contar uma história rápida que aconteceu comigo. Eu fui criado... Minha primeira refeição era leite com toddy, professor. Leite com toddy. Isso. Eu já passei por isso. Leite com toddy, pão com café, pão com manteiga. E isso era meu café da manhã. Então, às seis horas da manhã, eu acordava antes de ir pra aula e tomava meu leite com toddy. Ou seja, recebia uma bomba de açúcar logo na primeira manhã. Isso foi evoluindo. Aos vinte e poucos anos, vinte e seis, vinte e sete anos, eu tinha meu ácido úrico de doze. Normal é abaixo de seis, pra você não ser. Abaixo de sete. O meu estava doze. E com crises de gota. Com vinte e oito anos. E não era gordo. Eu não podia nem olhar pro lado de um camarão, que eu adoro camarão, porque eu já tinha problemas de ácido úrico. Enquanto eu não corrigi o metabolismo e a alimentação, hoje eu como de tudo, posso fazer de tudo, que não tem problema nenhum. Mas eu consegui abaixar simplesmente corrigindo o metabolismo e a alimentação. Erro alimentar. Açúcar demais. Vinte e infelizmente, olha, eu cheguei ao final do programa com a sensação de que tinha muito mais assunto pra gente debater. Mas infelizmente o tempo acabou, nós temos que encerrar. Quero agradecer muito a presença. Doutor Fernando Bernardo, obrigado pela presença, boa noite. E eu que agradeço, estou à disposição, sempre que precisar, é só mencionar. Doutora Débora, obrigado pela presença, boa noite. Foi um prazer, acho que a gente conseguiu contribuir um pouco aí pras pessoas e o que precisar, a gente tá aí. E pra você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima. E pra você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima.